o SUS deverá retirar os termos pai e mãe da declaração de nascido vivo e substituí-los por pacto oriente. Essa é a decisão de eliminar que Gilmar Mendes concedeu ao PT no requerimento da ADPF 787. Para agradar a militância LGBT, sejamos francos, o PT entrou com a ADPF 787, que diz que transexuais não estão sendo contemplados pelo Sistema Único de Saúde em sua identificação. Para eles, colocar pai e mãe no documento exclui pessoas de outros gêneros. Dentro dessa ADPF, o SUS terá um prazo de 30 dias para se adequar às novas normas, que visam agradar a militância LGBT. Vamos ler juntos um trecho deste documento. Assim, entendo assistir razão ao requerente quanto ao pedido de alteração do registro da declaração de nascido vivo, uma vez que se faz necessário, é a utilização de termo técnico e neutro para identificar a pessoa que gestou e pariu o nascido vivo. Desnecessária, portanto, a identificação da mãe ou do pai da criança na declaração de nascido vivo. E com a desculpa esfarrapada da pandemia, o PT, dentro desse documento, diz que os transexuais devem ter prioridade no atendimento à saúde. Engraçado é que eles colocam no documento como se as pessoas trans não tivessem acesso ao SUS. No item dispositivo, já no final do documento, existe uma frase em negrito que diz O que está dando a entender é que se o homem quiser ir no ginecologista, com tantos problemas verdadeiramente sérios para serem resolvidos, o PT entra com essa ADPF apenas para fazer feliz o ativismo LGBT. Mais uma vez eu digo, o problema não é o homossexual, mas é essa militância que quer enfiar o ela abaixo da população, que é maioria, a sua minoria.